Fala palmeirense, beleza? Informação de onde poderemos acompanhar o Campeonato Paulista 2024, quais serão as opções de transmissão. Já vou adiantando que a Rede Globo, o Premier e o Sport TV não vão estar transmitindo nenhuma partida. Não tem aí o direito de imagem, né? E teremos opções aí na TV aberta, que é na Record. Tá? Record vai estar transmitindo novamente. Aí, TV fechada é na TNT Sports. Aplicativo de streaming é na HBO Max. Aí também o Kazé TV vai estar transmitindo. Pelo que vi ali, são 12 rodadas, né? Na primeira fase ele transmite aí um jogo de cada rodada, né? Uma partida. Aí as quartas de final, são dois jogos exclusivos. Semifinal e final também o Kazé TV vai estar transmitindo. Sinceramente não sei se é no YouTube ou no Twitch. Tem que ver como que vai ser aí. E deixa eu me lembrar o que mais. O início é dia 21 de janeiro, final aí dia 7 de abril. E o Kazé TV está entrando no lugar aí do aplicativo aí do Paulistão, Paulistão Play, né? E da Federação Paulista de Futebol. Então são essas as opções aí. Record, TNT Sports, HBO Max e Kazé TV para acompanhar o Paulistão 2024. Então é isso. Valeu. Um grande abraço. Um grande abraço.